Um grande abraço pra você que é fã de esportes, sejam todos bem-vindos, você que tá ligado nos canais ESPN, dia de amistoso, amistosão de luxo, hein, na terça-feira à noite. Vem aí Barcelona e Juventus, Barcelona fazendo a sua quarta partida nessa pré-temporada, venceu na última vez que entrou em campo a equipe do Real Madrid em Las Vegas. As principais ligas do futebol europeu você acompanha na tela da ESPN no Star Plus, consegue ótima inversão de jogo pra jogar o Dembélé, mais um corte, ajeita, pé esquerdo na bola, o chute vai embora, sem direção, é só tiro de meta. Aqui o lançamento, a saída do gol, tava esperto ali o Chesney, passe errado, ela chega até o Lewandowski, vai clarear e vai bater, bateu colocado, a bola subiu demais. É tiro de meta pra Juventus, o Barcelona aqui não sai do campo de ataque, a Juve mal... ...onde o Barcelona ocupa esse espaço na região intermediária. Lewandowski, pelo jeito tem condição, ele leva pra cima da marcação do Sérgio Roberto, lá vem a Juventus com o Di Maria dentro da área, ele tentou um chute ali. ...meio sem ângulo, bateu travado em cima do Christensen. Mais jogada com o Kim, não consegue prevalecer ali no pivô, a sobra do Aubameyang de frente, leva muito perigo. A bola vai embora, a direita do Chesney ficou com a sobra, tudo claro. Tava esperto, o Christensen pra cortar mais uma. A sobra é do Di Maria, vai ajeitar pra direita na bola, defendeu o Ter Stegen. O Di Maria, em velocidade, tem o quadrado pela esquerda, é ótimo o passe, quadrado dentro da área, lá vem a Juventus. Tenta o passe pro meio, ela passa à frente de todo mundo e melhor pra defesa do Barcelona. Agora não mais, lá vai o Alexandre, caminho livre, tentou mais um passe pra dentro da área, buscando o Moise Keane. E ele com a experiência com o toque de bola solto, ó. Olha que bolaça, pro quadrado, de frente pro goleiro, saiu o goleiro na cabadinha, ele tirou demais. Perde uma chance inacreditável, o quadrado, o bandeira aparece. Alexandre. O passe no meio, com o Di Maria. Tenta o drible, toca nela o Eric Garcia. Faz o lançamento buscando o Lewandowski, a bola sai alta demais. Saca a área, tem espaço pra atacar. Ele faz a jogada com o Di Maria, lá aberto pela direita, cruzamento pro Kim. Travado de novo, muito bem, pelo Christensen. Moise Keane chegou em condições de finalica por ali o deste, ele tira a marcação primeiro do quadrado, parte pra cima. Ainda o Dembélé, mais um corte, linda jogada, Dembélé, golaço! Gol! É do Barcelona! Dembélé, 33 minutos, primeiro tempo de jogo. Rabiscando pelo lado direito, grande jogada do Dembélé. Chamou todo mundo pra dançar. O Willen vai encarar a marcação do Danilo. Centraliza, leva pro meio, encontra o Kessier. Lewandowski, Busquets, passou o Jordi Alba e recebeu. Vem o cruzamento pra dentro da área, buscava o Nikogonski. Zakaria, faz a jogada pelo meio, encontro de Maria, o passe rápido pro quadrado, dentro da área, cruzamento de primeira, Kim! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da Jube! 38 minutos, primeiro tempo de jogo. Saída rápida da Juventus, de novo com o quadrado aberto pela esquerda. Tinha espaço, quando recebeu o passe do Di Maria. Chegou atrasado o Dest, o cruzamento preciso. E lá vem o Dembélé de novo, pra cima do quadrado. Leva a melhor mais uma vez o Dembélé. Vai tentar o chute, Dembélé! GOOOOOOOL! É do Barça! 40 minutos, primeiro tempo de jogo. De novo o Dembélé! De novo, deixando o quadrado na saudade. Arrumou o espaço pro chute, mandou o pé esquerdo na bola. Nem viu por onde ela passou, o Chesney. Dembélé de novo. Dembélé 2, Juventus 1, Facinca. Agora foi mal o quadrado. Com o corte ali do Dembélé. Lá vai ele, na velocidade. Quando apita, o Eldon Garcia, pra encerrar o primeiro tempo. Sumido, né? É, o primeiro tempo dele discretíssimo. E o Chesney na velocidade, pelo lado direito. Cruzamento pra dentro da área. Dentro da área, boa a recuperação do Danilo. Faz a ele, entrega a bola, sobra e a pancada do Rafinha testando o Peri. Não tem tempo ruim. Rafinha pegou na bola do jeito que ela veio. Sou o Teguri, hein? Tá louco. Pra cima do Alba. O lançamento era muito bom. Cortou o De Jong. A sobra do Zacaria pra dentro da área. Rovela, abóbora do... Moise King! GOOOOOOOL! A da Juve! Moise King, 6 minutos. Segundo tempo de jogo. A jogada confusa dentro da área. Ficou perto de ganha. Ela sobrou. Limpa pro Kim. Lewandowski, de frente. Tenta a batida. Prensado em cima do Bremer. Pra ele, tenta mais um pro Kim. Essa sobra vai ser do quadrado. Lá pelo lado esquerdo, ele vai tirar de muito longe. Defendeu, Penha! Rola pela linha da área. Doze minutos desse segundo tempo. Tem a bola fechada na primeira trave. Busca... A sobra do Rafinha. Mais o passe com o Kessier. Vem o cruzamento. Bola pra dentro da área. Lewandowski! Agora levou muito perigo no cabeceio. A bola passou raspando a trave do Perigo. O Juventus. Passamos de 14 minutos nesse segundo tempo. A inversão buscando o Di Maria. O que ele tentou fazer, cara? Aí a movimentação do Pablo Torre. Pro Rafinha. Na habilidade pra cima da marcação. Ele deixa ali no meio com o Pianic. Rafinha tentativa de jogada lá pelo meio. Foi arremessado o Neifes. Autorizado. Vai o Rafinha pra cobrança na trave. Muito bem cobrada a falta. O Gavi. Ansufat. A batida colocada de novo na trave. Essa bola tá com o imã. Essa trave aí chamou a bola duas vezes. Inacreditável, Fasincani. E só rezando, né? A sobra. Vai pra bola o Pianic. Bateu pra fora. Direto pela linha de fundo. Só tiro de meta. ESPN Star Plus. Ah, vem de novo o Barça. Pra um lado, pro outro. Grande jogada individual. A tentativa do... Bateu pra lá.